O Ministério da Cultura criou o programa Usinas Culturais para atender 108 municípios em áreas de risco social. O repórter Adilson Mastelari conversa ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Cultura e traz mais detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. Além desses 108 municípios, todas as capitais do país também vão ser habilitadas pelo programa Usinas Culturais, totalizando, então, 135 municípios. E para a gente saber mais sobre isso, eu converso agora com o Vitor Ortiz, do Ministério da Cultura. Importante explicar o que são as usinas culturais. As usinas culturais são um novo programa do Ministério da Cultura. É um programa que integrará a rede de cidadania cultural do Ministério, que envolve outras ações já em andamento, como, por exemplo, o programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, e que está sendo ofertado a essas prefeituras, a essas cidades, para que nós possamos recuperar espaços públicos já existentes em áreas de alta vulnerabilidade social para a execução das atividades do programa. As principais metas do Usinas Culturais é ter um trabalho cultural, de envolvimento da comunidade, dos artistas, de diversos campos de atuação que nós temos no setor cultural, mobilizando essas comunidades, também e principalmente em torno dos três temas prioritários do Fórum de Direitos da Cidadania, que é o combate à violência contra jovens negros, a valorização das mulheres nas comunidades, e também a articulação e a conscientização dessas comunidades para o tratamento da questão ambiental do lixo. Esses municípios foram escolhidos pelo Fórum de Direitos da Cidadania. Quais foram os critérios para essa escolha? O principal critério é que esses municípios juntos representam 50% dos homicídios que ocorrem no Brasil ocorrem nessas cidades, em áreas de alta vulnerabilidade destes municípios. E, portanto, o programa tem um foco muito objetivo justamente nesses territórios para que a cultura possa dar sua contribuição para a mitigação desses problemas. Esses municípios vão receber recursos para desenvolver o programa? Eles vão receber recursos para a recuperação do espaço, para a aquisição de equipamentos e também para a programação dessas usinas. Lá será lugar de atividades culturais, de fruição cultural, de oficinas, de formação de agentes culturais, de leitura, de cinema, de todas as práticas culturais que podem contribuir para a formação da consciência da comunidade em relação a esses temas, que são temas, obviamente, de cunho e âmbito social. E eles precisam se inscrever para poder participar do programa? É, nesse momento, todas essas prefeituras estão sendo chamadas. Elas podem buscar o site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br, para obter mais informações, cadastrar lá o seu programa, o seu projeto e a sua intenção de estar dentro das usinas culturais. O que é isso?